Não há nada mais belo no mundo Que a própria Virgem Maria É uma joia de Deus consagrada É a grande estrela guia Uma flor de mulher perfeita A rainha da paz decidir Pois quem ama o seu próprio fruto Tem a vida eterna e feliz Pois quem ama o seu próprio fruto Tem a vida eterna e feliz Querida mãezinha Mãe da puro amor Ensina teu povo Crer mais no Senhor Querida mãezinha Mãe da puro amor Ensina teu povo Crer mais no Senhor Quando alguém tem esse privilégio De falar com a Mãe de Jesus Mãe da luz Deixa de andar nas trevas Faça viver na luz Nos seus olhos jamais se esquece A grandeza de uma mulher Sua voz Sua voz Seu sorriso Transmite Muita paz Muita amor Muita amor Muita amor Muita fé Querida mãezinha Muita amor Muita amor Muita amor Muita amor Muita amor Muita amor